Bombe, que você está vendo aí, o filho da bomba, produto de uma explosão do pré-arco. Mas quem chega para enfrentá-lo hoje é o adversário que a gente confia aqui. Aí está, show Michael. Você confia, o destruidor de corações. Olha só a galera, a moçada fica enriquecedor. Pô, aí é só pela beleza, Vini, né? Mas o Adam Bomb vai tirar esse brinquinho a tapa, viu, Valadaio? Pera aí, você é lutador? Você é lutador, Valadaio? Ah, vamos ver, deixa ele lutar, meu amigo. Você vai ver agora. Porque semana passada eu chamei a sua atenção. O Adam Bomb vai pegar na outra semana, que é hoje, chegamos nela, né? Chegamos no dia do programa. O adversário é o Tour. Aí que eu quero ver se ele realmente é o filho da bomba mesmo ou é o filho só de um traque. E aí, portanto, o Saul Michaels. Com 234 libras. Já começou levando ali, ó. Tá certo. O Adam Bomb me aprendeu, tem que bater antes do adversário. Tem 109 quilos o Saul Michaels. Viu só? Bateu um tiro de meta com o Saul Michaels. Ora, ora, ora. O Saul Michaels tá sentindo muito. Foi colocado nas cordas e ele bateu um tiro de meta. É, uma bomba. Tá tirando um brinquinho. Tá tirando um brinquinho pra lutar. Tirou o brinquinho e caiu o brinco pra todo lado lá. Olha só. Olha como ele faz. Super Cat era a manchete. A grande jogada. Bingão da Sexta Milionária. A grande jogada desta páscoa. Mas é muito violento o Adam Bomb. Agora ele conseguiu chegar. Com o dedo nos olhos. Mas se ele conseguiu chegar, ele não podia pular a corda. O Adam Bomb não estava descendo ele voltar ao ringue. Ele teve que cruzar de tudo pra poder chegar de novo lá no ringue. E agora toma, Adam Bomb. Vamos ver. Grande toco, grande toco. Vai socar o pilão, olha só. Vai socando o pilão, o Saul Michaels. Veja bem como ele pega ali agora. No braço esquerdo. Adam Bomb corta o golpe. Tenta encostar. Acabou, acabou, acabou. Dois segundos apenas. Dois segundos apenas. Adam Bomb volta pro ataque ali torcendo o braço esquerdo no Michaels. Veja ali. Há uma verdadeira tortura em cima do Saul Michaels. Mas ele é muito forte. É uma luta muito equilibrada. Vamos ver. É uma luta muito equilibrada. Tá aí o Saul Michaels. Grande toco, grande toco. Bate direto, bate direto. Adam Bomb começa a sentir. Quer dizer que vale tudo isso. Vá lá, Adam. Começa a sentir. Foi jogado no canto do corner. Lá vai ele. Sai fora, Adam Bomb. Saul Michaels. Está pra ele outra vez. Cipote, cipote. Cipote, cipote. Fica difícil agora pro Saul Michaels. Na base do braço esquerdo. Na base do braço esquerdo. Ela nos voca na de base. Está sentindo o Saul Michaels. O despedaçador de corações que está fazendo a galera feminina, sobretudo, soltar gritos frenéticos. Está sendo ele desse pedaçado, será? Vamos ver. Adam Bomb vai... Olha só como ele bate o coração. Com a direita. Com a direita. Deu dois golpes. Adam Bomb foi... Jogou ele ali. Mas ele tentou voltar. Ficou. Odeiro pra ontem. Não pode. Não pode. Jogado na bola. Olha como ele foi jogado. Como se fosse uma cesta de basquete. Não bateu um tiro de meta. Agora fez uma cesta de três. Só que voltou agora o Saul Michaels. Num grande golpe. Num grande balão. Olha o que ele vai fazer. Foi pra cima dele do lado e fora do ringue. Olha como ele vai batendo. Deu três diretos e volta lá pra o tablado. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Como Adam Bomb não voltou, ele foi lá e buscou o Saul Michaels. Que é o Adam Bomb aí dentro do ringue. Aí é que foi o erro dele. Aí é que foi o erro dele. Não devia ter deixado lá. Eu disse que contava o baladares. Vamos ver. Lá de cima. Chegou o meu avião. Espetacular. Show Michael. Espetacular. Um, dois, três. Agora foram três. Só dois baladares. Foram três. Foram três. Foram três. Só dois. Gravinha a luta tinha que acabar por mim. Olha, olha, olha. E agora ele bateu, trocou, cortou o golpe. Vamos dar lá nessa luta aí pra acabar com o esperacãozinho. Replicando-se da luta. Veja bem, São Michael. Foi jogado. Parou agora no braço de ferro. Parou agora no braço de ferro. Olha que bomba aquele leão. Que bomba aquele leão. Fala a verdade. Tem que ser também campeão. É uma luta muito igual. É uma luta muito igual, Marinel. Aqui pra nós. Realmente, é. O Adam Bonin já aprendeu a lição. É uma luta muito igual, Marinel. São dois grandes lutadores. Veja só. A esperteza do Marcos. Que abaixou a corda na hora que ele ia passar por cima. Na primeira corda. E olha só o que ele fez. Um trap de costas. Fez um encostamento e acabou a luta. Acabou a luta. Um golpe incrível. Ele deu com a perna de costas. Atingiu a cabeça do Adam Bonin. Olha a pose dele, ó. Olha. Um despedaçador de corações. Fica sentado no ringue olhando a galera. Que está grindo à toa com essa vitória sensacional. Diz-se a você, Bob Léo. Diz-se a você. Esse aí é outra história. Não te falei. Não te falei. Não te falei.